Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje eu vou te ensinar a fazer um frango ensopado Mas essa receita é aquelas assim, bem comfort food, sabe? Chegou o friozinho, né? Tá chegando o inverno Essa é uma daquelas mesmo Comer com um arrozinho assim, né? Fica uma delícia Fica uma delícia, tem aquela pegada de comidinha de mãe, não tem? Exatamente, exatamente E comidinha de mãe, vocês sabem que não tem erro Mas vamos pro nosso passo a passo, essa receita é muito fácil Eu vou começar colocando em uma panela 4 colheres de sopa de azeite ou óleo E quando aquecer a gente coloca o frango pra selar Eu tô usando aqui 3 coxas de frango e um peito Porque tem gente aqui, né? Que só come peito Mas aí na sua casa você pode usar outras partes do frango que você goste Gente, eu vou ignorar essa provocaçãozinha do Wesley Só pra enaltecer esse prato Porque, olha que legal Se você não, é que nem eu, que não é chegado em coxa Essas coisas, eu só gosto do peito mesmo É, você pode fazer com a coxa Com a sobrecoxa, com o peito Olha, dá pra fazer com a parte que você gostar Olha que incrível Dá mesmo Conta pra gente nos comentários Você é do tipo que come qualquer parte do frango Ou você é que nem certas pessoas Que só come o peito Já pode temperar com um pouco de sal Pimenta do reino E páprica Quando dourar embaixo, eu vou virar Tempera o outro lado também E agora adiciona uma cebola picada Meio pimentão cortado em tiras E quatro dentes de alho picados Refoga até que esses temperos fiquem macios E depois eu vou adicionar Quatro colheres de sopa de massa de tomate Uma pitada de açúcar pra tirar a acidez Vou refogar por alguns minutinhos E agora eu adiciono uma xícara de água Duas batatas cortadas em cubos médios E uma cenoura cortada em rodelas E já pode também ajustar os temperos de novo Com páprica, sal, pimenta do reino Ou outros condimentos que você gostar Dá uma misturadinha Se precisar, pode colocar um pouquinho mais de água Pra cobrir os legumes Tampa e agora deixa cozinhar Por uns 25 minutos Ou até que a batata fique macia E tudo fique bem cozidinho Enquanto isso, aproveita Já deixa seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ativa o sininho com as notificações Pra você ser avisado Quando tiver vídeo novo Receita nova por aqui Toda segunda, quarta e sexta A gente traz um vídeo especial pra vocês Isso aí, então se inscreve pra não perder Enquanto tá cozinhando Não deixa a panela lá esquecida não Vai olhando de 5 em 5 minutos E se precisar Coloca mais um pouquinho de água Pra terminar de cozinhar o seu frango E aí no final Quando já tiver tudo cozidinho Se você achar que tem muito líquido Deixa ferver em fogo alto Por uns 5 minutinhos Com uma tampa aberta Pra evaporar um pouquinho dessa água E o seu molho ficar um pouquinho mais grosso Mas esse molhinho, esse caldinho É o que dá toda a diferença Gente, é um franguinho ensopado Então ó, pensa nisso Tem que curtir o molho né Esse molhinho no arroz Olha, vou te falar E aí é só finalizar com cheiro verde E tá pronto pra servir Se você assistiu esse vídeo até o final Deixa um comentário pra gente aqui embaixo Escrito É ensopadinho do amor Cheio de amor essa receita aqui Isso é verdade Um beijo e até a próxima receita Beijo gente, tchau Tchau